Quem disse essa frase? Tite ou safadão? Confiança não se pega e se solta quando quer. Acho que Tite. Bem demais, bem demais. Mas por que você pensou que era o Tite assim? Porque eu tentei pensar na voz do Tite em uma entrevista falando isso, ele, confiança não se perde e tal, acho que combinou. É aquela história da namorada, a do outro sempre melhor, até a gente perder a nossa namorada. Nossa, safadão. Fala de namorada, amor e tal, acho que é mais o safadão. Mas foi o Tite, mano. Nossa senhora. O tempo é quem vai dizer o nosso futuro, se vai ser pra sempre ou só passageiro. Ah, é safadão. Ah, é safadão. Tá, tá. Carinha de forrozinho, você ouve essa aí quando você tá dançando com a gata lá. Ah, não sei o que, o amor. Quem sofre com os erros da vida termina aprendendo. Hoje tá colhendo o que plantou. Aí tem cara de frase de coach, eu acho que é o Tite. Tem certeza de novo? Putz. Então eu vou mudar, safadão. É o safadão, pô. Amor só de mãe, paixão só de Cristo, acho que essa é a mais difícil. Tite. Não. É o safadão? Safadão. Do Tite falar isso depois de uma derrota. Obrigado.